Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê. E hoje, vem trazer essa lindeza aqui pra vocês. Mas, antes de mostrar um pouco mais sobre essas peças, cores, tamanho, e o que é a peça, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho em todas, deixar aquele super like pra estar ajudando o canal a crescer cada dia mais. Comenta e compartilha. E você que é inscrito, meu muito obrigado. Peço também, gente, que quem puder estar assistindo pelo menos um anúncio, já vai estar me ajudando bastante, que é conseguir, tá, né, batendo lá os 100 dólares que a plataforma pede, né, pra gente tá alcançando, pra estar recebendo o primeiro pagamento. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Bom, gente, é... Eu comecei a gravar esse vídeo, eu gravei o início do vídeo, mostrando todas as cores que eu estaria usando, as bases já prontas, que era a florzinha rasteira com o verdinho passado. Só que, o que que acontece? É... De terça... Não, de quarta. É, de quarta pra quinta, o meu telefone, ele caiu, e ele quebrou toda a tela, gente. Quando eu olhei, ele já não era novo, assim, ele ia fazer três anos, mas, quando eu olhei, ele, sim, ele foi empretejando toda a tela, e tava tudo trincado, tudo quebrado. Eu só não chorei, gente, porque eu tava na academia, cheio de gente lá. Sim, meu mundo acabou ali, meu chão, eu fui, assim, cair, né, despencou. Minhas fotos, meus vídeos, nossa, muita coisa que tava salva no meu celular antigo, acabou sumindo. Então, o início do vídeo também se foi, porque eu não consegui recuperar. Então, eu precisava de outro celular, né, gente, porque mesmo quando a gente não trabalha com o YouTube, com outras coisas, né, a gente precisa pra fazer uma ligação, ou quando alguém precisa falar com a gente, pra tirar fotos, né. Então, mesmo sem poder, mesmo devendo até o cabelo da cabeça, como eu estou, eu precisei tá comprando outro telefone. E aquele negócio, já que a gente vai gastar, a gente gasta no melhor, né, porque fica também melhor a qualidade das imagens. O outro meu era muito bom, mas, porém, ele já tava precisando de trocar, já ia fazer três anos. A configuração dele de cores atrapalhava muitas vezes mostrar a cor de algumas cores, o tom verdadeiro. Mas, assim, comprei sem poder outro, então, eu conto com a ajuda aí de quem puder tá sempre deixando um joinha aí pra mim no canal, deixando os vídeos, deixando o comentário, assistindo pelo menos um anúncio pra gente poder quitar esse telefone agora, né, porque nós dividimos em dez vezes, né. Eu ainda falei pro moço, moço, não tem jeito de eu dividir mais não? Ele falou, tem, mas aumenta o valor. Falei, não, então pode só ser em dez vezes mesmo. Porque, gente, eu quase chorei. Nossa, foi numa época que eu não podia gastar mais nenhum centavo. Mas, eu preciso de um celular bom pra tá gravando os meus vídeos pra mim tá trabalhando, né, porque o YouTube é, sim, um trabalho. É um trabalho a mais, fora os meus crochês, que eu já venho fazendo, né. Mas, bora lá, pelo que interessa, né, gente. Eu vim aqui mostrar pra vocês as peças, né. Então, bora lá. Eu usei, gente, tudo aqui é sobrinhas. Eu usei esse cru, que ainda me sobrou, que dá pra fazer uma boa coisa ainda. Usei esse amarelo, que, se eu não me engano, acho que ele é o amarelo forte. Esse aqui é o castanho. Me sobrou muita coisa, só que eu já iniciei uma peça. Eu já tô com a base de um trabalho pronto. E comecei a fazer outro aqui também, que vocês logo verão aqui no canal. E esse aqui, gente, tá mostrando que é um mostarda aqui na filmagem. Porém, quando eu comprei, ele veio como amarelo ouro. Só que, pra mim, não tem nada de amarelo ouro. E foi isso, as cores que eu usei, mais os mescladinhos da base. Vou estar tirando aqui, pra tá pesando, pra mostrar pra vocês, quanto que ficou pesando cada peça. É um joguinho de banheiro, gente, de três peças. Esse é o meu segundo joguinho de banheiro que eu estou fazendo. Quero ter algumas peças aqui à pronta entrega. Então, eu quero fazer alguns jogos de banheiro, passadeira, parzinhos. Então, pessoal, essa aqui é a tampinha do vaso. Ela ficou com 305 gramas. Aqui é um dos tapetinhos. Ficou com 328 gramas. E o outro tapetinho ficou com 328 também. Deu batata, gente. Agora, deu uma diferencinha. Deu 327. E o joguinho completo ficou com 956 gramas. Menos de um quilo, né, gente? E lembrando, pessoal, que eu só trabalho com a numeração fio 6. Quando eu trabalho com a 8, é porque ou eu não encontrei, né, na cor que o cliente pede. Então, pra gente fazer, a encomenda acaba pegando. Mas eu detesto o fio 6. Aliás, desculpa, o fio 8. Agora, eu vou estar abrindo aqui e medindo pra mostrar pra vocês os tamanhos e modelo. Bom, gente, aqui eu vou mostrar primeiro pra vocês os tapetes. Esse aqui, modelo em todo mundo, já conhece, né, gente? Ele é bem famoso aqui na plataforma. Eu usei aqui, gente, o hibisco. Essa base aqui de squarezinhos já estava pronta. Foi de uma época que eu fiz alguns. Usei o hibisco. E aqui eu fiz com o verde bandeira. Coloquei já pérolas. Eu achei que colocando pérolas deu um charme a mais. Bom, gente, esse modelinho é o Vanessa repaginado. Dessa vez, eu fiz o bico do Vanessa repaginado. Porque naquele rosa que eu fiz anteriormente, eu não tinha feito. Eu tinha feito outro bico e eu não tinha gostado muito. A diferença desse aqui, gente, é que eu não peguei aqui, ó, o ponto baixo por trás. Eu optei por estar pegando normalmente fazendo só um ponto baixo alongado. Pra andar mais rápido. E também gastar menos material, né? Porque aqui, gente, o cru e esse amarelo aqui que parece um mostarda, ele é euro-roma. Então, eles acabam sendo mais grosso, mais pesado, né? E vocês veem, gente, esse tapete, ele sempre dá pra mim uns 68, 69 centímetros de comprimento. Vocês não vão acreditar que de um picô ao outro picô deu 72. Então, se eu for tirar esse picôzinho que fica aqui, né? Que é maior, vão se dizer que ele ficou 70, né? Então, ficou com 72 por 52. E assim, e ficou num peso muito bom, né? Uma medida muito grande. Sim, gostei bastante. E assim, gente, olha isso aqui. Não sei se vai dar certo porque com uma mão só é complicado, né? Mas olha esse caimento. Tem muito tempo que no meu tapete não fica assim. Que aqui é tapete que você pega e joga e você não precisa ficar passando a mão. Aqui eu precisei dar uma ajeitadinha porque bateu ali na florzinha, né? Então, mas ficou muito lindo. Vou estar dando uma pausa aqui novamente pra eu me colocar a tampinha e medir pra vocês. Bom, gente, aqui está a tampinha com dois square com a mesma distribuição de cores. Três carreiras no cru. Duas nesse amarelo aqui que é um amarelo forte. Eu queria ter posto esse amarelo forte nessas duas carreiras aqui e no bico. Porém, não ia dar. Então, eu optei por estar colocando assim mesmo. E ela ficou, gente, com 62 de comprimento por 52 de largura. E esse aqui, ao contrário daquele outro que eu fiz no rosa, gente, eu coloquei aqui, eu iniciei com mais espaços de correntinha. No outro, eu tinha colocado somente oito e aqui eu coloquei dez. aí eu fiz dez, nove, oito, sete, cinco, quatro. E coloquei, né, pra poder ajustar. Se a tampa do banheiro da cliente for menor, ela ajusta. E se for maior, ela deixa folgadinho. E se ela não quiser usar, ela pode usar como tapete porque ficou super assentado, gente. O outro, ele já tinha ficado um pouquinho emborcado aqui, né? Um pouquinho não. Tinha ficado bastante. mas é isso, gente. E me diz aí o que vocês acharam. Eu gostei demais. Espero que está dando pra vocês verem as cores direitinho. Gostei muito desse telefone que eu comprei. Não era o que eu podia estar comprando no momento, mas já que, como eu falei, já que eu ia ter que gastar, né, gente, pra gente gastar com uma coisa melhor que vai durar muitos anos se Deus quiser, né? Então, é isso, gente. Essa combinação, no início do vídeo anterior que eu tinha gravado e eu perdi, eu falei que eu tinha pegado essa inspiração lá do Instagram. Eu só não lembro agora, gente, o nome da moça que eu peguei essa inspiração de cores porque como eu perdi, né, as minhas fotos, tô tendo que tentar recuperar tudo agora de novo. eu não lembro, mas eu lembro que lá era um jogo de cozinha que tinha essas combinações de cores. Lógico, não é o mesmo tom, né? Mas ficou bem parecido e eu gostei demais, gente. Vou estar deixando as fotos aqui pra vocês no final desse vídeo pra vocês verem como ficou no banheiro e se Deus quiser, assim que eu postar, ele vai ser vendido. Quem quiser estar comprando ele, pessoal, ele tá a 115 mais frete. Vale mais? Vale mais. Mas eu tô tentando colocar assim num preço que fique bom pra mim e bom pras minhas clientes porque esse ano ainda não é um ano que o povo tá tranquilo no dinheiro, né, gente? Pelo menos aqui pra mim esse ano tá bem puxado bem apertado então eu imagino pra outros também igual pra quem tem filhos né igual aqui em casa eu não tenho filhos mas pra quem tem a despesa é maior né porque tem despesa de casa de escola de casa roupas e muito mais né então é isso gente diz aí nos comentários o que que vocês acharam desse jogo de banheiro eu amei essa combinação comenta e compartilha e se inscreva aqui no canal ativa o sininho em todos e deixa aquele super like e uma ótima semana uma semana abençoada pra todos hoje é segunda-feira dia 22 de maio até o próximo vídeo tchau tchau